Música Eu sou a Alessandra Lulio, sou nutricionista de profissão E a gente está aqui por conta de todo um movimento de vida saudável que a gente acabou criando Verdadeiramente esse movimento foi involuntário Ele aconteceu por uma demonstração nossa, do nosso estilo de vida Com tudo isso eu tenho uma família, sou eu, meu marido, tenho duas filhas, um cachorro, tenho um gato Nossa família tem seis integrantes E todos nós vivemos dentro de verdade de um dia a dia Conduzido pela saudabilidade, pelo esporte Eu fiz esporte a vida inteira, eu pratiquei boxe praticamente a minha vida toda Nos últimos anos eu dei uma diminuída por causa do trabalho, uma correria direto Mas sempre que eu tenho tempo eu procuro fazer Faço musculação, nado, corro, aquilo que dá para fazer, eu estou fazendo O importante é não estar parada Já faz sete meses que eu comecei com o meu instagram, postando algumas receitas, algumas coisinhas básicas Com o tempo eu percebi que as pessoas fazem mesmo o que a gente posta, elas vão nos lugares que nós gostamos Com o esporte até que a gente colocou um novo medo na família para estar junto, que é o cachorro O Didio, nosso cachorro, tem a hashtag dele, fitcão Fiz um cachorro que pudesse interagir E realmente o Didio, nosso fitcão, ele interage até demais da conta Ele é um bagunceiro, ele tem uma energia a mil por hora As nossas corridas a gente chega a correr, eu e ele, dez quilômetros Rede social é uma coisa que a gente começa por acaso Como todo mundo faz, a gente quer fazer também E eu comecei nessa onda, eu comecei a criar receitas, eu adoro cozinhar Comecei a criar receitas para que eu postasse também E isso chamou a atenção das pessoas, eu comecei brincando, postar o meu café da manhã, o meu almoço, o meu treino Envolvi, tirando foto com a minha família no meio do nosso treino que a gente sempre fez Acho bacana, eu acho que estou toda hora incentivando, eu acho que tem mais aí que está fazendo mesmo Está fazendo o que gosta Primeiramente eu levo a lancheira da Aleluia, né? Eu levo com meus lanches intermediários O pessoal tira uma onda porque eu estou de lancheira, né? Mas tudo bem, né? Fazer o que? Curto, mas assim, eu acho que eu tenho um grande número de seguidores em função dela e da Natália, né? E a grande maioria é só mulher, né? Realmente as empresas, elas começaram a me procurar, o Instagram me abriu muitas portas com relação a isso Hoje eu sou consultora de algumas marcas de alimentos E inusitadamente, assim, também na área de esporte Eu criei uma hashtag que denomina a minha família, que se chama Fit Family Só sei que depois de toda essa onda saudável na nossa família, tudo ficou muito melhor, muito mais legal E aqui é a hashtag Fit Family Fit Family! Tchau! 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 Tchau!